Com o contexto atual, a necessidade de ter um lugar em casa que sirva também para você trabalhar e seja um lugar que você tenha conforto, concentração, uma qualidade de luz, de espaço, o home office agora é cada vez mais comum e mais necessário. A Lafayette, a empresa que faz esses módulos construtivos, ela desenvolveu esse sistema para facilitar a construção. Ela é inspirada na construção a partir de containers, mas ela já é mais própria para a construção civil, para a habitação. O ambiente é dividido em dois espaços. Um espaço é um local mais descontraído, você pode só sentar para ler alguma coisa, ou você pode ter uma reunião mais tranquila, você pode parar para tomar um café. E outro espaço é um posto de trabalho, de fato, e pode ser um lugar para você fazer videoconferências ou ter uma reunião mais formal. Em volta da mesa de reunião, nós temos uma cortina acústica, e se você precisar de um momento de maior privacidade, ou se sua casa estiver tendo barulho de criança, de obra, de qualquer coisa assim, você pode fechar para ter mais tranquilidade no seu momento de trabalho. Nós escolhemos essas obras do Luiz Aquila para poder trazer um pouco de cor para o ambiente, que ele é majoritariamente neutro, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não precisa de um espaço clean e minimalista para trabalhar. Na verdade, a arte e a cor instigam o trabalho, tanto a criatividade quanto também a concentração. A arte e a corี่ candy Priest. ... Você pode passar com você nessa �í kolei,